Este caso que nós vamos ver agora é apenas um exemplo de muitas mulheres que passam pela mesma situação. A do medo de ser agredida e até morta pelo companheiro ou por ex-companheiros. Elas até vão à delegacia, a gente sempre fala aqui, prestem queixa, denunciem, façam B.O. Elas vão e fazem contra os homens que são violentos e espancam. Só que essas mulheres não confiam na medida protetiva que é dada pela justiça. Soltos, estes homens voltam a agir, mesmo ao saber que estão proibidos de se aproximar das mulheres. Agora, por que a medida protetiva existe, mas não é efetiva? É a discussão dessa reportagem que você vê a partir de agora. Foi no ar. Em casa, depois de comemorar o próprio aniversário, Foi assim que essa vítima se viu alvo de um espancamento. O agressor, o ex-companheiro, que ficou com ciúmes de um convidado da festa e começou a bater no filho da vítima. Ele dava de soco de mão fechada no meu filho, sabe? Mão fechada, uma criança. Meu filho é adolescente, ele tem 14 anos. Eu fui defender ele, fui tentar tirar ele de cima do meu filho, ele já pegou e já me agrediu com um soco, que quebrou meu nariz. Eu fiquei atordoada, vi que eu não ia ter força pra tirar ele e fui pedir socorro. Gritei socorro pros vizinhos, que graças a Deus estavam em casa, que conseguiram pular um muro, pular o portão e foram lá me acudir. No que eu entrei pra dentro, ele largou meu filho e voltou a me agredir. Aí eu peguei e nisso o vizinho pegou e conseguiu, daí puxou ele, porque ele ia me acertar mais um soco no meu rosto, até a guarda municipal chegar. Graças a Deus, levou cinco minutos pra ele chegar. Senão, eu não sei o que seria de mim e do meu filho hoje. O agressor foi preso por dois dias. Depois, pagou fiança e acabou liberado. Ainda assim, a vítima não desistiu de prestar queixa e chora ao lembrar das dificuldades que diz ter enfrentado na delegacia. Fiquei sete horas esperando, né? E a gente tá lá esperando, humilhada, desamparada, porque eu, teve mulheres lá, teve duas mulheres que desistiram. Tinha uma que tava com o braço aberto e gemendo de dor. Ela ficou cinco horas lá esperando e não teve condições de ficar lá, mas ela foi embora. Depois do episódio de violência, ela entrou com um pedido de medida protetiva. É a garantia no papel de que o agressor deve manter a distância. Mas o documento ainda não saiu. Enquanto isso, a mulher agredida trocou as chaves de casa e desabafa. Agora, resta viver com medo. Me sentindo oprimida, tô aqui desesperada, né? Com medo dele abordar o meu filho na rua, dele fazer alguma coisa pra gente. É aqui, na Casa da Mulher Brasileira, que funciona a Delegacia da Mulher. Também um espaço de atendimento psicológico e um alojamento para as vítimas que precisam sair de casa. Este promotor afirma que o trabalho é intenso, porque são muitos os casos, cerca de 15 mil, segundo uma estimativa dele. Apesar do processo, em alguns casos, ser lento, o promotor afirma que as mulheres devem, sim, chamar a polícia e registrar a agressão. Tendo requerido a medida protetiva, em 48 horas, o delegado deve remeter o pedido para o juiz, que decide imediatamente sobre o pedido. E, após isso, aguardar a citação, eventualmente, do agressor. Enfim, nesse período aí que pode demorar, eventualmente, o cumprimento de um mandado de citação. Mas a lei prevê um prazo bem exíguo até que o agressor seja citado e esteja ciente das medidas. A medida protetiva pode não impedir o agressor de ir até a casa da vítima, mas se for comunicado às autoridades, em princípio, o certo é, se ele descumprir a medida protetiva, por exemplo, se aproximando da vítima, ser preso em flagrante por um crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Há um caminho a se percorrer, né, para que a Lei Maria da Penha seja aplicada em sua plenitude, né. A tentativa de homicídio, você agredir uma mulher, o cara não tem que ser solto, mediante fiança, nunca na vida, nunca. Não tem que esperar a próxima, não tem que dar chance, porque bateu a primeira vez, vai bater sempre. É isso que a mulher tem que colocar na cabeça, vai apanhar sempre, não adianta. Legenda por Sônia Ruberti